Música A darada representa, ouarkinha cê vergonha A darada fica melhor lá foge, fumando maconha Se joga com o piso padrinha Se joga, se joga, se joga pompina Pompida, pompida, pompina, pompida Pompida, 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 pompida A canata representa, oh, ófele a ser vergonha Matata fica melhor la fonte, o meu nome da coelha Se joga, se joga, se joga pompida Se joga, se joga, se joga pompida Mopida, pompida, pompida, pompida Mais uma do Ramene A danada representa porra vinha sem vergonha Pra tanta fica melhor ela foge, fumando maconha Transcrição e Legendas por Quintena取ta A danada